O Departamento de Esgotos Pluviais da Capital vai rever todos os contratos do serviço de limpeza de bocas de lobo, manutenção de casas de bombas e pequenas obras, além de abrir uma nova licitação. Uma sindicância investiga denúncias de superfaturamento nos contratos terceirizados. Os diretores do DEP foram afastados na semana passada e negam o envolvimento nas irregularidades. Por enquanto, a gestão do departamento está a cargo da Procuradoria-Geral do Município. A Procuradora-Geral do Município, Cristiane Neri, disse que o trabalho iniciado há cinco dias por diferentes comissões de servidores e da Procuradoria no DEP acontece em três frentes. A intenção é que nesses próximos 25 dias, agora um pouquinho menos, nós já começamos semana passada, nós tenhamos, então, um diagnóstico de todas as situações que foram verificadas, que foram diagnosticadas de uma forma a apontar responsabilidades, sindicância no sentido de rescindir contratos, não rescindir saneamento do que for necessário aqui no departamento e conclusões gerais para o futuro. A Rua Barão do Tefé, no bairro Menino Deus, foi um dos locais de irregularidades. Na denúncia, 13 bocas de lobo ou equipamentos de drenagem foram limpos pela empresa terceirizada. Trabalho de rotina para evitar alagamentos. Mas 41 foram cobrados. Além do superfaturamento, há problemas na fiscalização. Todos os 16 contratos na cidade eram fiscalizados por um único servidor. O contrato da empresa denunciada está suspenso, assim como o pagamento de outros que passam por investigação. Interino na direção do DEP, o procurador adjunto Lieverson Perin admitiu que a prefeitura não tinha noção da extensão do problema, que passa ainda pela falta de controle. Das 22 mil solicitações represadas, a maior parte é duplicada ou já foi realizada. Para descentralizar os contratos e permitir sistemas de tecnologia, todos serão revistos e haverá uma nova licitação. Todas as demandas que forem, todos os EDs que forem limpos pelas turmas contratadas, terão uma identificação ainda simplória, mas de efetiva visualização pela população.